Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Comerência Tchau Tchau Eu vou ver Eu tive com o prefeito ontem aqui E com o secretário de esportes Eu vou reivindicar Eu não gosto de falar Tá tudo em ordem enquanto não começar Mas a possibilidade de a gente ter A grama sintética aqui é muito grande A partir de hoje eu vou começar A lutar pra gente colocar essa grama e iluminar E iluminar? Nossa, é tudo pra nós Porque isso aqui é o céu, ninguém zoa com o céu Ninguém come maconha aqui A gente preserva praticamente a nossa casa Isso é como se fosse a casa da gente Então é todo cuidado No final de semana a gente vem aqui As crianças vêm também Pode ver um monte de crianças brincando também Ninguém tem essa questão de briga Ah, você mora do outro lado, você não pode vir aqui Então é sempre a mesma coisa Tem que cuidar da nossa casa né Tem que cuidar como se fosse da gente né Como a gente faz todo final de semana A gente faz tipo festival Faz campeonato aqui Sempre a gente faz final de semana Por que você não chegou antes pra bater uma bola com a gente? Pra ver os defeitos que tem aqui Eu já vi o defeito, por isso que eu providenciei a grama Não sei se o senhor conseguiria alguma coisa pra nós aqui Ah não, mas na hora que colocar a grama vai ficar tudo em óleo Eu já falei Eu já falei a iluminação Morre logo Abraço abraço O campo precisa da grama sintética Porque como ele é muita terra E ele tem muito acidente Choveu na sexta, sábado e domingo Já não dá pra utilizar Porque fica muito lameado Cheio de buracos Cheio de poças d'água A gente tem uma dificuldade com as grades Que oferece alguns riscos Tem algumas pontas A pessoa vem correndo O jogador A pessoa vem jogar bola Vem correndo Se ela esbarrar na grade Ela se corta O pessoal quer jogar um pouquinho mais tarde Não tem condições Chega do trabalho Quer jogar no dia da semana A noite Não tem como Porque não tem iluminação A gente precisa desse campo reformado Porque ele é muito importante pra comunidade E a gente conta com a força do vereador Antônio Carlos Rodrigues Porque ele vem sempre ajudando a nossa comunidade Sempre ajudando o nosso bairro Não só o céu Campo Limpo Como todos os outros céus Graças a força do vereador A gente conseguiu trazer a academia Pro céu Campo Limpo A gente inaugurou recentemente Essa semana agora passada Com o prefeito Gilberto Kassab a academia A gente consegue Quase todas as dificuldades que a gente tem aqui Normalmente o vereador acaba nos ajudando Porque ele é muito presente na nossa região Ele é muito presente no nosso bairro Então ele é o nosso É o nosso pai do bairro aqui A gente sempre pede pra ele Quando a gente tem alguma dificuldade A gente corre no braço do nosso ajudador Que é o vereador Antônio Carlos Rodrigues E com a grama não vai ser diferente A gente vai pedir pra ele A gente vai tentar com ele aí A possibilidade de a gente estar sanando mais esse problema aí Levar esse problema pra ele Porque a gente se confia nele E a gente tem certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo Então eu moro aqui já há 26 anos Aí a gente joga a bola aqui desde quando o céu foi aberto e tudo E a gente sempre tem isso Futebol final de semana, sábado e domingo Só que a gente não pode prolongar tipo Sei lá, a noite ou mais uma coisinha esperando pelo Antônio O que a gente precisa mesmo é É um espaço melhor né Na verdade tipo a grade Porque já tá defasado Já tem um bom tempo que o pessoal não vem aqui Não dá parada na grama e tudo Aí o pessoal vem pra cá Aí tipo espera uma coisa melhor E quando chega tipo Ah vem o gramado alto Não sei o que Não sei o que Por favor Antônio Carlos Rodrigues Eu espero que você faça isso aí pela comunidade Que vai ser uma coisa boa pra nós E você não vai sair perdendo Música Legenda Adriana Zanotto